O que é a Unidade 2? Com o tema Desmistificando a Alimentação Saudável. Temos como professores, formador, a professora Ângela Socorro Prestes de Menezes e a professora Sabrina Alves, que é nossa assistente. Então, ambas bacharel em nutrição. O objetivo da nossa aula hoje é, primeiramente, entender os benefícios de uma alimentação saudável. 2. Avaliar o custo-benefício entre a alimentação saudável e a alimentação industrializada. 3. Atentar para a diferença entre o valor calórico e o valor nutricional dos alimentos naturais e industrializados. O próximo é compreender o processo de seleção de cardápios mais saudáveis para a oferta da alimentação escolar. E, por último, compreender também as consequências de uma alimentação inadequada. Então, neste módulo, nós daremos sequência ao que foi falado na nossa unidade anterior. Estaremos vendo como temos que fazer para darmos continuidade a uma alimentação saudável. Lembrando que é imprescindível que se faça um equilíbrio nessa alimentação. Porque não compensa você comer mais de um alimento do que de outro. É muito importante ressaltar que haja um equilíbrio nessa alimentação. Lembrando também que um prato colorido é um prato mais diversificado a nível nutricional. Então, ele vai ter, com certeza, uma variedade de nutrientes muito maior. A pergunta que o módulo nos faz é, é possível comer sem gastar muito? Você já se fez a pergunta? Faço agora aí. É possível comer bem sem gastar muito dinheiro? Então, nessa unidade, nós veremos que a alimentação saudável, ela também pode estar acessível. E, nesta unidade, nós faremos comparações de refeições com quantidades calculadas para uma pessoa. Então, nós teremos como base as diferenças desses cardápios. Observaremos também que, em cada caso, nós apresentaremos uma opção saudável e a outra não saudável. Veja bem, não saudável, mostrando a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de calorias, e o valor monetário, ou seja, a diferença a nível calórico e diferença de custo entre ambos os cardápios. Primeiro exemplo, o café da manhã. Lembrando que este é um exemplo que diz, nos mostra as quantidades, olha só, em gramas, medidas caseiras, o custo e o valor energético. Então, nesse quadradinho, estamos salientando o alimento, aqui é a quantidade do alimento, esse alimento, o que ele corresponde em medida caseira, o preço desse alimento por pessoa e o valor energético. Então, nós temos o pão, que corresponde a 50 gramas, esses 50 gramas correspondem a uma unidade. O preço referente é 0,25 centavos e o valor energético, 135 calorias. O outro alimento é a manteiga, com 10 gramas, que corresponde aproximadamente meia colher de sopa, o custo, 0,25 e o valor energético, 90. A laranja, 180 gramas, que corresponde a uma unidade, com 0,25 de preço ou custo, e seu valor energético, e seu valor energético, de 97 quilocalorias. O leite, que é imprescindível no café da manhã, com 150 gramas, 3 quartos de um copo, 0,30 e 88 de valor energético. O café com açúcar, que é muito comum, também nas mesas, 50 gramas, que corresponde a um quarto de copo, e o seu custo, por pessoa 0,10, equivalendo a 33 quilocalorias. Então, chega no final dessa tabela aqui, nós podemos verificar que o custo, ou seja, esse preço aqui, que está expresso, é referente a essas quantidades, no final, ele totaliza R$ 1,05. E o valor energético, 443 quilocalorias. Então, o que nós observamos nessa tabela? É que todos esses alimentos utilizados, eles são bastante comuns nas mesas, e podem ser adquiridos em qualquer época do ano. É importante também saber que é possível tornar este mesmo cardápio, ou seja, esse mesmo café da manhã, ainda muito mais barato. Por exemplo, as frutas da estação são boas opções. Por quê? Porque quando elas estão na safra, elas apresentam preços mais baixos, e consequentemente, o custo final do cardápio vai ser menor. Observamos que é possível variar esta refeição, substituindo o pão por algum outro alimento regional. Lembrando que se tratando da alimentação escolar, é muito importante que nós façamos isso. Possamos dar opções para quê? Para que possa ser substituído esses alimentos, esses alimentos priorizando os alimentos regionais, que pertençam ao mesmo grupo. Por exemplo, os de cereais, pães e massas. Como farinha de cuscuz, tapioca, broas de milho ou fubá e maizena. Então, quando se prioriza esses alimentos regionais, a gente fortalece a agricultura familiar e a cultura e a economia local também. Bem, em se tratando de aquisição de alimentos, se no seu município ela é feita pela prefeitura ou pelo estado, procure se informar quem planeja e decide a respeito das compras dos alimentos em seu município. Lembrando que cada município adota um sistema de compra que nós veremos nos módulos seguintes. Então, a decisão a respeito da aquisição de alimentos em sua escola, ela dependerá da maneira como se usa. Ou seja, a cidade, o município participa do PNAE. Então, existem municípios que têm o sistema centralizado, outros descentralizados. Então, isso depende de como esse município, essa cidade, ele participa do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. Lembrando que muitas escolas, elas têm o sistema descentralizado, que é justamente quando elas recebem a verba e tornam-se responsáveis pela aquisição desses alimentos. Ou até mesmo, em alguns casos, elas podem receber diretamente alimentos já adquiridos pelo órgão responsável. Então, em caso que a escola, ela seja responsável para a aquisição, para a compra dessa merenda, é importante ressaltar que ela tem que fazer essa seleção dos cardápios, baseada na aceitabilidade das crianças, dando preferência para as preparações que contenham mais legumes, verduras e frutas. Lembrando que preparações que contêm um suco de fruta, ela também pode oferecer a fruta, cardápios que contemplem leite, que é justamente para ter uma diversificação de nutrientes nessa preparação. Então, quando a escola recebe diretamente os alimentos já adquiridos pelo órgão responsável, a escolha destes alimentos, ela fica um pouco mais distante. Ou seja, a escola não seleciona o que ela quer, porque é repassado. Então, sendo assim, as medidas de redução de custos deverão ser realizadas pela entidade responsável. Ok? Assim como na escola, as medidas para redução de custos das refeições podem e devem ser utilizadas, também em nossa casa. Então, não é só na escola que devemos fazer essa redução de custos. Obviamente, fazendo essa redução de custos, mas com produtos de qualidade e que estão de preços, que não estejam nem acima nem abaixo do mercado, que estejam num patamar que seja praticado, certo? E podemos também fazer essa redução de custos na nossa casa. Devemos ter uma alimentação saudável e barata, não apenas na escola, mas em todos os locais que frequentarmos. Casas, restaurantes, feiras e creches. Além do baixo custo, o café apresentado, ele mostra que é possível realizar uma refeição gostosa e principalmente saborosa. Lembrando que valorizando a cultura alimentar local é uma forma de você também fazer com que essa refeição seja saborosa e deixar essa cultura continuar. É uma forma de fazer com que as crianças aceitem aquele alimento. Porque se eu estou em uma determinada escola, eu faço uma seleção de cardápios e daquela bateria ou daquela seleção de cardápios, eu preparo aquela alimentação, se eu não fiz essa pesquisa junto aos alunos, obviamente, com certeza pode haver um desperdício. Muitas crianças poderão não aceitar justamente por não fazer parte dessa cultura. Então, lembre-se que frutas, cereais, leites e derivados, eles são altamente recomendados para fazer parte dessa refeição. Tanto pelo sabor, quanto pela saúde. Então, agora, antes de ver o segundo exemplo de café da manhã, eu quero perguntar da professora Sabrina se ela quer ressaltar alguma consideração a respeito do que foi falado. É importante ressaltar que consumir alimentos da época é também uma boa opção para quem quer ganhar em qualidade e economia. E para você saber quais são os alimentos da época, você também pode consultar a tabela de safras pela internet. Assim, você vai estar pagando bem mais barato e vai ser uma economia maior para o seu bolso. Professora, com relação à substituição de alguns alimentos, né? Isso, por exemplo, nós temos o pão, que ele pode ser substituído por uma tapioquinha, que também é regional, né? Substituir por alguns alimentos do mesmo grupo, né? Isso, fazer. Também falamos na pirâmide na aula. Fazer pequenas substituições por alimentos do mesmo grupo também. Uma forma de priorizar os alimentos da região, né, professora? Tá certo, então. Então, agora nós vamos ao exemplo de café da manhã, que não é saudável. Então, lembrando também que este exemplo de café da manhã, ele contém quantidade em gramas, as medidas caseiras, o custo e o valor energético deles. Da mesma forma do outro. Alimento, quantidade em grama, medida caseira que corresponde àquele alimento, o preço e o valor. Então, nós temos aqui biscoito recheado, correspondendo a 65 gramas, que em medidas caseiras, quer dizer 5 unidades desse biscoito, com preço de R$ 1,00. E o valor energético, 290 quilocalorias. Um pãozinho de queijo, 50 gramas, aproximadamente 4 unidades pequenas, por 0,90 e 140 quilocalorias. O refrigerante, 350 ml, que corresponde a uma latinha de refrigerante. O custo desse refrigerante, 2 reais. E o valor energético, 140. No final, quando se faz a somatória de todos esses alimentos com relação ao custo, eu vou ter 3,90. Este é um exemplo do nosso módulo, lembrando que este custo aí, ele vai ser bem relativo. Geralmente, se você procurar, pesquisar em um local, vai ser um preço, em outro local, vai ser de outro. Então, ele é muito flexível. E no final, o valor energético, 570 calorias. Vocês viram, então, a diferença, tanto em custo, quanto o valor energético, do primeiro café da manhã para esse segundo? Então, vamos ver. Vamos fazer essa comparação. Olha só. Em comparação com a primeira refeição, pergunto a você, você saberia dizer por que a segunda não é saudável? Olha a interrogação aqui. Então, ela apresenta muitos alimentos industrializados que possuem menor variedade de nutrientes em comparação com os alimentos in natura. E contém aditivos químicos. Então, nós sabemos que todos os alimentos industrializados, eles têm aditivos químicos, que é para a questão de conservação maior do alimento. Possui também muito mais energia do que a primeira preparação, ou seja, do que o primeiro exemplo. E também existe um acréscimo muito superior a 100 calorias. O que, geralmente, nós costumamos dizer que são chamadas de calorias vazias. Não é isso, professora Sabrina? Isso mesmo. E você pode fazer essa comparação também, até na sua própria rotina. Experimente comprar alimentos mais saudáveis e alimentos não saudáveis e comparar qual que tem o melhor custo-benefício para você. Né? Isso mesmo. Então, vamos continuar. Então, café da manhã 1 e café da manhã 2. Então, o consumo frequente de refeições ou alimentos muito calóricos, com certeza, eles possuem muito mais energia. E pode levar a aumento de peso, olha aqui, aumento de peso e, consequentemente, a obesidade e a outras doenças como diabetes e hipertensão. Essas palavrinhas aqui vocês verão, com certeza, muitas vezes aqui, tanto na minha aula quanto na aula da professora Carolina. Então, são pontos importantíssimos que nós vamos sempre estar nos referindo. Então, o cardápio, esse segundo cardápio, ele não contempla alimentos regionais, deixando com certeza de incentivar a agricultura e o comércio local. Nós entendemos que a alimentação escolar, ela deve ser variada, ela deve ser diversificada, tanto em quantidade, qualidade e custo. Quanto mais colorida, com certeza mais diversificada a nível nutricional. Dessa maneira, a refeição torna-se mais cara, pois produtos utilizados foram trazidos de outras cidades. Então, as despesas para o armazenamento, transporte desses alimentos de uma cidade para outra, eles são repassados para o custo final do produto, que é o preço que pagamos como consumidores. Então, obviamente, quando ele vem de outras cidades, são produtos industrializados, foram agregados preços ali. Por isso que, quando nós, consumidores, vamos a um supermercado, nós sentimos essa diferença no nosso bolso. O custo é mais elevado. Então, qual a diferença entre refeições saudáveis e não saudáveis? É importante lembrar que, independentemente da refeição, nós devemos respeitar o conceito de alimentação equilibrada. Como assim? Aí se questiona. Qual a proporção de alimentos que nós devemos comer? O módulo questiona. Devemos comer mais presuntos ou manteiga do que fruta? Devemos comer alimentos saudáveis em uma quantidade duas vezes maior do que a nossa necessidade ou nosso apetite? Claro que não. Nós sabemos que tudo que é endemasia, obviamente, faz mal. Então, é a questão do equilíbrio. Fazer o equilíbrio no consumo desses alimentos, priorizando os alimentos in natura, para evitar possíveis e futuras doenças ou consequências mais graves. Bem, aí se questiona. Isso seria correto ou futuramente acarretaria problemas de saúde? Professora Sabrina, o que a senhora diz? Além do equilíbrio, um fator importante que a gente deve considerar também é a questão da harmonia dos alimentos entre si. A combinação é um fator muito importante. Por exemplo, eu acho que você já passou por alguma situação, você conhece determinada pessoa e tem o hábito de consumir juntamente com o almoço, leite ou vitamina, né? Não é uma combinação interessante, justamente porque no leite nós temos o cálcio e no almoço, na refeição do almoço, temos o ferro contido na carne, no feijão. Então, são dois nutrientes que competem entre si. O cálcio diminui a biodisponibilidade do ferro. Então, você atentar para a questão de combinação da harmonia e do equilíbrio do alimento também é um fator importante, né, professora? Isso. Professora, só para nós esclarecermos para os nossos alunos. Então, assim, uma refeição em que eu tenha carne, por exemplo, tenho ferro, e se eu decidir tomar um leite, então não é recomendado. É isso para que eles entendam? Porque um vai impedir que o outro seja absorvido, não é isso? Isso mesmo. Então, o cálcio... Então, essa biodisponibilidade seria... Explique para eles, por favor. Seria um nutriente que esteja disponível. Por exemplo, o ferro está disponível na carne, no feijão, e o cálcio está disponível no leite. Então, um nutriente compete com o outro pela absorção no nosso organismo. O cálcio diminui a disponibilidade do ferro. Então, leite, feijão, carne, são alimentos que não são indicados para o consumo junto. Junto, né? Isso. Porque senão sempre vai ficar com aquela... É, questão de harmonia mesmo da alimentação. Tá certo, então. Então, como fazer um almoço com essas características? Devemos utilizar alimentos regionais? Então, vejamos novamente alguns exemplos. Nós vimos o exemplo do café da manhã 1 e o 2. Então, todos dois diferentes. Tanto a nível de alimentos, quanto a nível de custo e quanto a valores energéticos. Vimos que existe uma diferença muito grande nesses valores. Então, nós vamos ver aqui agora. O exemplo 1, que é justamente o do almoço. Com as mesmas quantidades em gramas, medidas caseiras, custo e valor energético. Aí, aqui. O quadrinho do alimento, o alimento em quantidade, a medida caseira, o preço e o valor energético que corresponde ao alimento. Olha só. O arroz, nosso carro-chefe, com 90 gramas, que corresponde a duas colheres de servir cheia. E o custo, 0,30. E o seu valor energético, 150. O feijão, também, muito cotado, muito apreciado, com 65 gramas, que corresponde a uma colher pequena, 30 centavos e 45 de quilocaloria. A nossa carne moída, que é tão bem aceita, 65 gramas por pessoa, uma colher de servir cheia, que corresponde a 0,70 e a 120 calorias. Alface, olha aqui, alimento regional, 20 gramas, corresponde a duas colheres médias e 0,10, com 4 de valor energético. Tomate, 30 gramas, duas fatias médias, 0,10 e 7 de valor energético. Uma mexerica, como sobremesa, corresponde a 80 gramas, a uma unidade média, 0,50 centavos e 40 de valor energético. Vejam bem que existe um, dois, três, quatro, cinco, seis itens que contemplam este exemplo de cardápio. Um, um almoço, só que no final, o seu custo chega a dois reais. E, quando chega no final do seu valor energético, ele corresponde a 366 quilocalorias. Vejam bem todos esses itens que ele contempla. Então, neste exemplo, nós verificamos que é bastante simples utilizar alimentos disponíveis em praticamente todas as refeições. Para a sobremesa, o que foi utilizado? Foi utilizado uma fruta que possui sabor adocicado, obviamente, fornece bons nutrientes para o nosso corpo, complementando, assim, um almoço saudável. Em geral, devemos nos lembrar de aplicar as mesmas regras que aprendemos ao analisar o café da manhã. Que é o quê? Contemplar alimentos da época, alimentos regionais, alimentos que as crianças têm uma aceitabilidade maior. Então, utilizar predominantemente alimentos in natura. Olha só. Aproveitar frutas e hortaliças da estação, dando preferência, de novo aqui, para os alimentos regionais. E montar uma refeição com diferentes grupos de alimentos, como foi dito, cereais, leguminosas, hortaliças e frutas. Agora, o exemplo do almoço 2, também com as mesmas características. Em quantidade em gramas, medida caseira, custo e valor energético. Olha o alimento, a quantidade em grama, medida caseira, preço e o valor energético. Olha o carro-chefe, o nosso arroz com 90 gramas, que corresponde a duas colheres de servir cheia e com 30 centavos. 50 centavos e 150 quilocalorias. O feijão, 65 gramas, uma concha pequena, 30 centavos e 45 quilocalorias. Farinha, 30 gramas, que corresponde a duas colheres de sopa cheia, 10 centavos e 120 quilocalorias. Olha o bife aqui, tão preferido. 100 gramas, corresponde a uma unidade média, preço a 1,15 e 230 quilocalorias. A batata frita, 50 gramas, duas colheres de sopa cheia, 30 centavos e 140 quilocalorias. Olha o doce de leite como sobremesa, 15 gramas, uma colher de sobremesa rasa, 25 centavos o custo e 43 de valor energético. Bem, totalizando aqui, quando chega no preço final, no custo, esse cardápio ficou a 2,40 e o valor energético dele, 728. Uma diferença bem significativa, não é, professora? Bem significativa. Então, você está vendo aí o custo-benefício de uma alimentação saudável com uma alimentação não saudável. Temos até aqui um questionamento da professora, da tutora Kelly, de Nova Brasilândia. Ela perguntou se faz mal comer melancia com comida. Então, não faz mal, você viu ali na primeira refeição do almoço, a gente tinha uma mexerica como sobremesa. Por sinal, né, a melancia é uma fruta que contém muitos nutrientes e é indicado sempre ter na sua sobremesa uma fruta. É muito mais preferível do que um doce, né, que é rico em calorias, ricos em gorduras. É muito melhor você preferir uma fruta do que um doce na sua alimentação. Muito mais rica em nutrientes. Com certeza. Então, vocês viram as diferenças do almoço 1, exemplo de almoço 1 e exemplo de almoço 2. Um 2, outro 2,40 e a questão da quilo caloria também que é bem demasiada. Só que nós vamos ver outros aspectos que é referente a esse cardápio. Então, nessa refeição é possível observar que o valor energético, ou seja, a quantidade de calorias é quase o dobro daquela encontrada justamente no primeiro exemplo. Isso aqui eu falei. Isso acontece por quê? Porque este exemplo 2, ele inclui alimentos fritos e um doce. Então, ao se fritar um alimento, esse alimento ele incorpora grande parte do óleo e isso vai agregar muito mais um valor calórico a ele. Olha aqui o que diz. Ao fritar um alimento, este incorpora parte do óleo utilizado no processo de fritura, que o torna muito mais calórico. E os óleos, eles pertencem ao grupo dos lipídios, que são nutrientes que fornecem grandes quantidades de energia ou caloria para o nosso corpo. Então, lembra da pirâmide que justamente é no topo dela que se diz que se deve restringir um pouco este consumo. Você não pode comer em demasia. Então, o cardápio, além das frituras que possuem, tem como sobremesa os doces. Esse doce também agrega um valor quilocalórico maior. Por quê? Porque os doces são, em geral, alimentos que fornecem predominantemente carboidratos, ou seja, açúcares para o nosso organismo. Certo? Então, como os carboidratos possuem função energética, eles somam-se ainda mais as calorias à refeição. Por isso que o torna muito mais calórico. Então, cuidado. Então, algumas observações importantes que devemos fazer em relação a essa refeição. Olha só que observação importante. O arroz, a farofa e a batata, eles pertencem ao mesmo grupo de alimentos, cereais, pães e tubérculos, fornecendo nutrientes bastante semelhantes e intensificando o excesso de energia ou caloria. Então, é bom balancear. Então, quando se vê que esses alimentos fazem parte do mesmo grupo, você retirar, balancear. Não há fruta nesse cardápio ou hortaliça. E os alimentos, eles são fontes de nutrientes importantes, como as vitaminas e os minerais. Então, este, a nível nutricional, é um cardápio muito pobre, não saudável. Então, observamos também que não há alimentos regionais que auxiliam a economia e o desenvolvimento local. Professora, tem mais algum questionamento, alguma interação? Tem uma interação. Eu fiz aqui uma pergunta aqui no chat. Perguntei se alguém tinha alguma experiência para nos contar quanto preferir consumir alimentos naturais ao invés de industrializados. Temos aqui a resposta da tutora Luciane. Ela disse assim, nem sempre é possível. Com horários muito corridos, optamos por comidas práticas e não saudáveis. E o café da manhã fica no meio do caminho, pois temos que levantar cedo e não nos alimentamos direito. Essa foi uma resposta da aluna Marisa. Foi. Olha, queremos mandar um abraço a todos os tutores, a todos os polos, agradecer a participação. E dizer, continuem participando, porque é muito importante para as nossas aulas. É complicado. Essa correria do dia a dia influencia uma série de fatores na nossa vida, não é isso, professora? Isso, mas basta a gente se organizar direitinho, ter disciplina, que sempre é possível sim. Depois, nós nos acostumamos, não é isso, com essa rotina. Quando você começa a planejar direitinho, aí já tudo se encaixa, não é verdade? Isso, você vai se adaptando aos poucos. Isso é todo um processo que exige a sua dedicação. É isso aí. Então, continuando. Então, a grande diferença entre os preços dos alimentos in natura e dos industrializados. E estes, em geral, eles são muito mais caros do que os in natura. Faça uma comparação para você ver. Entre as consequências de uma alimentação inadequada, o consumo excessivo pode levar, consequentemente, olha aqui, ao desenvolvimento de doenças, tipo diabetes, hipertensão, uma série de outros fatores. Assim, a refeição, por apresentar uma elevada quantidade de energia ou caloria, não pode ser considerada como saudável. Alguma consideração, professora? Mais interação? Temos aqui a pergunta da doutora Valéria, de Alta Floresta. Ela perguntou se temos alguma sugestão mais acessível financeiramente de alimentos. Nós sugerimos as prioridades para os alimentos regionais e os alimentos da safra. Por exemplo, nós sabemos que alguns alimentos, eles são produzidos o ano todo e outros são por safra. Obviamente, aqueles que são da safra, o custo tende a ser menor. No que se refere ao contexto escolar, nós sugerimos que vocês façam essas opções. Então, priorizar os alimentos ou as preparações com alimentos in natura e justamente aquelas que contemplem as frutas da safra. Se na preparação tiver uma fruta e aquela fruta não é da safra, sugerimos que faça essa substituição pela fruta da safra. Não há problema. Certo? Isso mesmo. Então, continuando. O consumo frequente de refeições calóricas pode levar ao aumento de peso das nossas crianças, comprometendo a saúde. Sem contar que com o aumento de peso não vem só obesidade, hipertensão, diabetes, mas pode vir também em relação às crianças uma questão de depressão. Não só em crianças, como em adultos também. Porque a pessoa com excesso de peso, ela fica muito mais limitada para desempenhar todas as suas atividades. Ela fica desmotivada porque vai comprar uma roupa e de repente essa roupa não cabe direito nela. Vale lembrar também que essa questão de obesidade não está assim relacionada somente à questão da alimentação. Isso tem que se fazer um apanhado, um estudo bem individualizado para saber realmente a origem. E isso só um profissional que tem competência. Certo? Então, aqui nós pedimos que você reflita um pouco. Como são as refeições em sua escola? Você acha que as refeições, as seleções dos cardápios, elas são saudáveis? Que as opções que vocês têm aí são saudáveis? Sim ou não? Vocês podem estar interagindo nisso mais tarde nas atividades. Pode-se dizer que elas são ou não saudáveis? E da sua casa, é saudável? Me responda. Vamos também saber na interação. Então, nessa unidade, o que aconteceu? Nós aprendemos que é possível ter uma alimentação boa sem ter que gastar muito dinheiro. Algumas medidas simples auxiliam bastante na montagem de uma alimentação saudável e permite grande economia. Comer bem e barato é uma atitude que ajuda a todos, principalmente no que se referir aos nossos alunos. Porque a refeição que é preparada na escola é para ajudar no desempenho do aluno. É para ajudar ele a desenvolver as suas atividades, para ele brincar, para que ele possa aprender. Melhora a sua saúde, porque uma alimentação colorida é uma alimentação variadíssima em nutrientes. Ela é saudável. Então, economiza o seu dinheiro. Obviamente, a escola tem que fazer isso, ressaltando que não são preços altos nem muitos baixos. Eles são preços praticados no mercado, obviamente, com produtos de qualidade. E sem contar que estimula a economia e a agricultura local, que é muito importante agora. A agricultura local para fornecer alimentos em natura, alimentos de qualidade para as nossas crianças. Professora, antes de darmos aqui um minuto para que eles possam desempenhar suas atividades, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Temos um questionamento de uma aluna, a aluna Adriana Bueno. Ela perguntou assim, existe alguma forma de substituir as frutas, tendo em vista que nosso salário, muitas vezes, o salário da pessoa torna-se baixo, né? E isso torna pouco para consumir uma alimentação saudável. Então, ela quer saber se existe alguma opção para substituir as frutas. De modo geral, vemos que as frutas e legumes estão muito caras. Principalmente agora, com essa questão de cheias, os alimentos tendem a ficar mais caros justamente pela dificuldade. Então, nós sugerimos que vocês priorizem os da época, fora isso, e quem puder ter algum tipo, nós sempre recomendamos hortinhas suspensas, que facilita muito. Então, o dinheirinho que você ia gastar comprando aquele produto que está na sua casa, você já pode consumir outro. Lembrando assim, se o dinheiro não dá para comprar, professora, como nós sabemos que existe uma dificuldade na questão salarial, obviamente que não dá para comer toda semana. Mas você fazer uma seleção para que você possa fazer essa ingestão de verduras, legumes, frutas, umas vezes na semana, pelo menos é melhor do que nada, não é, professora? Isso mesmo. Pelo menos, se você conseguir consumir três vezes por semana, já é ideal. E também procure fazer suas compras também em feiras. Mas, geralmente, o custo acaba sendo bem mais baixo do que no supermercado, né? Então, mas não deixe de consumir frutas, verduras e legumes. São alimentos insubstituíveis, né, professora? Sim, isso mesmo. É aquilo que nós falamos. Eles, o nosso organismo absorve em pequena quantidade, mas não é pelo fato de serem absorvidos em pequena quantidade que nós não necessitamos. Muito pelo contrário, são muito importantes. Não é isso? Mais alguma, professora? Temos aqui também uma tutora, falou que nem sempre, calma aí, não estou conseguindo ver. Ela falou assim, que nem sempre é possível fazer a refeição em casa, então eles acabam combinando entre si de levar, cada um leva uma alimentação para o trabalho, né? E lá eles fazem o café da manhã. Então, também é uma opção bem prática, né? Se você não tem tempo de realizar a sua refeição em casa, combine com seus colegas de trabalho, cada um leva uma opção saudável e assim você realiza a sua alimentação de forma tranquila e saudável. E começando com a principal também, né, professora? Que é o café da manhã, que muitas pessoas pulam, né? Ah, eu não tomo café da manhã, eu só almoço. Lembrando que isso é um grande erro, né? Então é assim, um mutirãozinho, cada um leva um pouco e com certeza no final, quando vocês vão ver, dá uma quantidade considerável. É isso mesmo, uma ideia muito boa, não é isso? É, uma boa sugestão. Mais alguma coisa, professora? Por enquanto, não. Não. Então, nós vamos agora, queridos alunos, doutores, todos os polos, nós vamos dar um pequeno intervalo para que vocês possam desenvolver as atividades e retornaremos com a nossa interação, ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto